Opa, tudo bem? Então eu quero comprar aquela TV 85 polegadas, mas aqui ela tá por 15 mil, só que no site de vocês tá por 12, aí eu queria que vocês fizessem o valor do site. Então senhor, infelizmente a gente não faz o valor que está no site. Ah, não faz? Mas na outra loja de vocês, que é em outro bairro, tá por 13 mil, aí você faz por 13 mil, né? Então senhor, a gente também não faz o valor que está em outra de nossas lojas. Não, mas isso tá completamente errado. O site é de vocês, a outra loja também é de vocês, vocês têm que fazer ou pelo preço do site ou pelo preço da outra loja. Então senhor, a loja não tem a obrigação legal de fazer pelo mesmo preço do produto que está no site, ou então de outra loja da mesma rede. Essa obrigação legal não existe. A gente só teria que fazer o mesmo preço se, por exemplo, fosse veiculado alguma propaganda falando sobre o preço de um produto. Aí sim a gente estaria obrigado. Do contrário, não temos nenhuma obrigação legal de fazer pelo mesmo preço. Caramba, eu não sabia de nada disso. Bom, então eu vou comprar pelo site. Mas só me fala uma coisa, como é que você sabe de tudo isso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Tchau, tchau. Obrigado.